Olá amigos e apoiadores aí do nosso canal Brasil Povo Feliz, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Eu estou aqui em uma propriedade com mais um agricultor que é a nossa função aqui no nosso trabalho e vamos falar aí na questão do leite mais uma vez e vamos continuar trabalhando aí porque vocês sabem, vocês que estão nos acompanhando, está dando uma repercussão muito grande quanto a questão do pessoal aí da agricultura que praticamente estão sendo abandonados, da agricultura e da pecuária. Então nós vamos saber aqui mais uma opinião de um grande produtor de leite que nós temos aqui nesta região que nós já vamos saber o nome aonde nós estamos. Bom dia, eu estou falando com o senhor Lester Alex Reichert, município de Rolante, Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para nós saber a opinião dos agricultores, no seu caso aqui que trabalha na produção de leite. Qual é a sua expectativa com relação aos preços? Está sendo ainda compensador pelo preço e o custo que vocês têm para trabalhar na produção de leite? Olha, tem momentos assim que a gente paga para trabalhar. No último verão aí foi nítido, né? O que a gente recebia não cobria o custo de produção. Dava de 30 até 40 centavos de prejuízo por litro em determinado período. Aí chega no inverno, aí na maioria dos produtores muitos desistem, não investem na atividade, aí falta leite, aí o preço sobe um pouquinho. Mas o produtor rural é o cara que, vou dizer assim para vocês, não tem quase palavras para explicar a coragem que ele tem de fazer, sabe? Porque ele pega dinheiro pronto, dinheiro limpo, para jogar na terra, para arriscar, enfrentar clima, enfrentar doenças, enfrentar pragas. E aí, depois de tudo isso superado, ainda tem a questão de preço de mercado, que não ajuda nem um pouquinho. E as nossas lideranças, os nossos governos aí parecem que não estão nem aí com isso. Porque o agricultor, a produção primária é o responsável na segurança alimentar do mundo, não do país, no mundo. Quase tudo pode esperar para amanhã, comida não pode. O dia que a população compreender o que é ficar sem alimento, eles vão ver o quanto nobre e quanto valor o agricultor tem na atividade dele. E é tão pouco assegurado a capacidade de renda dele. Porque qualquer coisa que dá errado, o prejuízo é dele, ninguém se preocupa. Agora, quando falta lá, ocorre o risco de faltar um produto na prateleira do supermercado, aí é um deus os acuda. Quase se arrebentam, correndo para comprar, cada um quer comprar primeiro, com medo de faltar. Mas eles não têm medo de faltar o agricultor que vai produzir isso ali na frente. O que o senhor tem a dizer com relação aos preços que vocês recebem da indústria? Bom, a gente, assim, a gente quase que escravo do sistema. Porque o custo de produção não é nosso que colocamos. A gente tem que comprar no preço que o mercado põe, os insumos, os medicamentos, a adubação, semente, combustível, energia e tudo mais. E o preço final do nosso produto também não é nosso que colocamos. Ficamos à mercê da exploração de indústrias que jogam o preço dentro do mercado interno e externo, fazem importações fraudulentas e tudo mais, para pisar o nosso preço para baixo. Aí a gente tem um terceiro sócio, que é o governo, que leva uma fatia grande, mas pouco se preocupa com quem está ali, se ele vai permanecer na atividade ou se ele vai ter que perder o patrimônio dele e ir para ir para uma vila aí na cidade, viver de diarista, sei lá, de que que é. Então, cara, os estudantes são incríveis. O agricultor que está na atividade é um herói, porque senão, larga fora. Poderia falar para nós o valor que vocês recebem sobre o litro do leite hoje? Sim, ó. Nós tivemos no verão, mês de janeiro, recebendo 1,80 litro. Hoje deu uma alta que chegamos a 2,90, mas o nosso custo é 2,30. Então, aquele prejuízo de 40, 50 centavos que a gente teve no verão, agora a gente está conseguindo alcançar. Só que quando o dinheiro lá não alcançou, a gente tem que recorrer a crédito para continuar alimentando as vacas, porque não podemos deixá-las sem comer, porque aí mora e se bobear, ainda vem gente dizer que a gente está com maltrato aos animais, né? Então, aí a gente acaba se descapitalizando, fazendo dívida. Então, agora a gente está começando a conseguir pagar essas dívidas. Qual é a sua visão com o governo atual? O governo atual, ele está despreocupado com o setor agropecuário, despreocupado com a questão alimentar do nosso país. As preocupações deles são outras. Sou muito pequeno aqui para poder dizer o que é e o que não é, mas as preocupações deles são outras. Nós somos apenas um instrumento na mão deles, que eles nos jogam para cá e para lá de acordo com os interesses. Podemos mostrar alguma coisa aqui? Fica à vontade. A nossa propriedade é uma das mais bem estruturadas. Fala um pouco para nós sobre isso. Que a gente vem, desde 98, a gente está na atividade leiteira. Nós éramos produtores de tabaco, de fumo. E a gente migrou do fumo para a atividade leiteira. Vendo que a comida é mais nobre. Então, a gente pensou em produzir algo que realmente ajude na sociedade. Então, a gente cortou de pequena propriedade, então o leite cabia. E a gente, desde então, vem sempre, todo ano, investindo. Todo recurso que a gente consegue fazer sobrar é reinvestido na propriedade. As nossas casas são simples. Os nossos carros que a gente usa são simples. Agora, o maquinário é sofisticado para produzir, para produzir um alimento de altíssima qualidade. O alimento, o leite que sai daqui, ele sai com qualidade de exportação. A nossa contagem bacteriana é 10, 20 mil. Onde o limite na normativa é 300 mil. Então, o que produz aqui é altíssima qualidade. Um alimento muito nobre. Que, desde criança a idosos, é necessário para compor a nutrição, né? Então, todo esse trabalho é feito de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem dia de chuva ou dia de calor. E tu possa dizer, não, hoje eu não vou estacionar minhas vacas lá. Isso não existe. Então, tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar com dois anos de planejamento de comida. Não se faz uma vaca de hoje para amanhã. Pra fazer uma vaca, você leva de três a cinco anos, desde o momento da exterminação, até que ela está produzida. Então, o investimento é muito alto. Se vocês olharem em volta, vocês vão ver que tem montanhas de silagem. Isso tem um custo, isso não é de graça. Isso foi começado o planejamento dessa silagem, que está lá, lá em julho do ano passado, no planejamento de compras de semente, de adultos, coisa e tal. Pra hoje, está aqui. E ter até março do ano que vem, quando é nova colheta. Então, isso envolve uma gama muito grande de organização, de planejamento, de investimento. A produção de alimentos para o gado, vocês têm a própria mesma produção de vocês? Sim, o que é volumoso, o que é pasto, é tudo produzido aqui na propriedade. Salvo se acontecer uma seca, alguma coisa que estrague, então, às vezes, a gente tem que comprar. Agora, muitas propriedades na nossa região têm que comprar comida, porque o rio levou tudo. Então, nós, felizmente, estamos num lugar privilegiado, onde a nossa comida estocada está guardada. Mas, a comida é produzida toda dentro da propriedade. A ração, sim, que precisa para suplementar, para compor a dieta das vacas, porque hoje nós não damos para as vacas que nós temos ou que nós queremos. As nossas vacas têm um nutricionista, tem um veterinário. É eles que elaboram a dieta, de acordo com a produção delas, para que o leite saia com a qualidade que a normativa exige. Então, aí, a gente tem que comprar essa ração, os minerais, quando adoece, os medicamentos, tudo mais, para que se consiga atingir isso. Não é uma coisa simples de fazer. E quando nós falamos de normativos, o qual o senhor afirmou, estão falando de regras das empresas que... Das empresas e do governo. Exatamente, das empresas e do governo, exatamente. Que têm que ser cumpridas, né? Isso, e as nossas têm que ser cumpridas. O nosso leite, cada coleta é coletado à amostra, que antes de descarregar, vai passar por uma análise. Isso. Agora, o leite importado pelo nosso governo, quais regras eles passam? Quem está fazendo a fiscalização? Eis a pergunta. Isso que o consumidor, às vezes, tem que se colocar e perguntar. O nosso leite tem fiscalização. As nossas indústrias, as nossas cooperativas são fiscalizadas. Mas e o que vem de fora? Exato. Exatamente. Quantas cabeças de gado tem produzindo hoje de leite? A nossa propriedade hoje está com 25 vacas em lactação produzidas. E compõe um total de 100 animais na propriedade. 100 animais. Podemos mostrar aqui, então? Sim. Vou dar uma circulada aqui, se tu quiser ir falando alguma coisa para nós aí. É, a gente tem, aqui o senhor pode ver a sala de ordem, que é onde a gente ordem os animais, né? Ah, tá, exatamente. Aqui, ó, pessoal. Então, investimento alto. A ordenhadeira canalizada. Então, o leite sai do teto da vaca e vai até o resfriador. Sem contato externo, sem mão, sem nada manuseando. É tudo no sistema fechado. Então, por isso, a qualidade alta. Olha só, pessoal. Tudo bem esterilizado aqui, ó. Tudo muito bem limpo. Sempre muito bem higienizado. Excelente trabalho. Deixa eu mostrar aqui um pouco e ele vai falando para nós aqui, ó. E aqui a gente também tem, a gente fabrica a nossa ração na propriedade. Nós compramos o milho, o farelo de soja, os minerais e fizemos a mistura aqui de acordo como o nutricionista orienta para complementar os nutrientes que faltam no pasto. Então, a ração é elaborada dentro da propriedade. É toda ela feita aqui. Os ingredientes são rigorosamente inspecionados antes de descarregar para que chegue realmente um produto de excelente qualidade. Muito bem. Então, está aí, pessoal. A gente também produz o feno aqui na propriedade. Então, ele também compõe a dieta das vacas, né? Então, como eu disse antes, a gente não dá o que a gente quer. A gente fornece o que realmente o nutricionista elabora na dieta, né? Então, é colocado que o animal precisa para que ele tenha produção e tenha saúde. A gente preza muito a saúde das vacas, porque sem saúde elas não vão nos dar produção. Com certeza, pessoal. Entendo uma coisa. Vocês imaginam o gasto que o produtor rural tem. Olha o tamanho da estrutura aqui que ele tem. Nessa parte aqui, onde é que as vacas estão hoje confinadas aqui, tem 1.500 metros quadrados de área construída. A parte onde é que se tira o leite, mais a fábrica de ração, resfriadores, são mais 380 metros de área construída. Então, só nessa parte a gente tem quase 2.000 metros de área construída em função das vacas. Olha só que interessante, pessoal. Para você desenvolver um bom trabalho, com qualidade, você tem que investir. E o investimento não é pequeno, como vocês sabem. Olha tudo isso aqui. Então, são questões como essas que nós temos que mostrar no dia a dia dos trabalhadores, dos agricultores, dos pecuaristas aqui do nosso Rio Grande do Sul. Não só do Rio Grande do Sul, mas como assim também de todo o nosso país. Aqui tu tem todo o gado, o leiteiro está aqui ou não? Aqui estão as vacas lactantes e as vacas do período seco. As terneiras e as novilhas estão em um outro galpão à parte ainda, que lá tem mais 50 animais. Muito bem. Aqui estão lá. O que é esse galpão aqui? Esse galpão aqui é pensado no bem-estar animal. Tem muita gente que acha, ah, confinou as vacas, elas ficam amontoadas, ficam com problema. Não. Aqui elas têm o bem-estar animal. Elas têm X metragem, são 12 metros quadrados por vaca de cama, para poder deitar, para poder descansar. Tem comida 24 horas por dia à disposição delas. Água. Ventiladores. Até aspersores a gente tem nos períodos de verão, que é calor, para dar o máximo de conforto para elas. Além do bem-estar animal, a propriedade é pensada também na parte ambiental. Hoje os dejetos ficam todos contidos. Não tem mais água verde correndo para o arroio quando chove. Fica tudo debaixo do telhado. A cama é uma cama de compostagem, então dali vai direto para a lavoura. A parte que é lavada, toda ela tem um tanque, onde a gente tem capacidade para 300 mil litros de dejetos, que ficam ali acumulados até a gente levar para a lavoura. Então tudo é aproveitado como um adubo, e um adubo riquíssimo. Então isso é parte da sustentabilidade da nossa propriedade. Porque a gente, todo o pasto que tira de lá, traz para ela, volta decomposto, prontinho para as plantas absorverem depois de novo lá. Então é um ciclo aonde dá a tal chamada sustentabilidade, que está tanto na mídia. Nós, agricultores, já estamos fazendo o ó. Quando eles estão engateando, nós já estamos andando, correndo, voando com isso. Enquanto eles vêm vindo com o milho, os senhores já estão indo com a farinha pronta. O pão servido. O pão servido, muito interessante. Olha só, pessoal, a preocupação desse nosso agricultor aqui, muito interessante, o esclarecimento que ele fez para nós aí. Então, para nós finalizarmos hoje, qual o recado que tu daria para os outros produtores e os pecuaristas do nosso Rio Grande do Sul e de todo o nosso país? Gente, assim, o que a gente precisa fazer? Às vezes a gente se isola na questão política, acha, ah, eu não vou me envolver, coisa e tal. Cada um de nós tem que olhar e votar naquela pessoa que vai fazer algo por você. Não o que os outros acham, o que a TV muitas vezes mostra, mas aquilo que vai fazer algo por você. Ah, mas não tem chance. Se ninguém der a confiança, não vai ter chance mesmo, mas se cada um der essa confiança, quem sabe ali na frente a gente muda as coisas. E assim, erguer a cabeça, trabalhar, todos nós trabalhamos e muito, mas às vezes a gente precisa pensar também que no período de vacas gordas, a gente precisa fazer uma reserva porque o período ruim na frente vai vir. E o que nos trouxe sucesso até hoje foi que a gente sempre teve ciência disso, de que no período bom guarda gordura para queimar no período de dificuldade, porque os menos preparados vão desistir ou vão, infelizmente, quebrar, sabe? Então, e quem tiver organizado depois na frente recupera de novo. Muito bem. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui no nosso canal, como vocês já estão nos seguindo aí, vocês que já conhecem o nosso trabalho, aqui nós mostramos a realidade, a vida, como ela é mesmo, sem cortes. Está entendendo? É isso que nós mostramos para todos os agricultores, aqueles que gostam de nos acompanhar e dão a preferência pelo nosso canal. Obrigado a todos, então, pessoal, e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus e muito obrigado.